Namastê! Eu sou Carolina Scuteri, sua professora de Yoga. Bem-vinda ao canal Yoga com Carolina. E nessa aula nós vamos fluir, uma prática fluida para a gente trabalhar o movimento físico, o movimento do prana, da energia vital. Vamos iniciar? Vamos iniciar a prática na postura da criança, balasana. Afaste bem os joelhos ou nos dedões dos pés laterais. Pode apoiar a testa no chão ou as mãos embaixo da testa. Aqui começa a movimentar devagarinho os seus quadris. Solta, vai se acomodando na postura. Relaxa bem o seu rosto, a testa. E solta o ar devagar. Fazer mais três respirações profundas, respirando pelas narinas. Exala lentamente pelas narinas. Vai reconhecendo o seu ritmo interno, o ritmo da sua respiração. Muito bem. Eleva um pouquinho a cabeça. Vamos entrar em quatro apoios. Abre bem as palmas das mãos, alinha os joelhos. Inspira lá na postura da vaca. Segue o ritmo da sua respiração novamente. Exala no gato arrepiado. Vai fluindo. Inspira. Exala. Mais uma vez. Inspira. Exala. Fica aqui no gato arrepiado. Vamos fazer o que eu chamo de gato dançando. Você vai jogar o peso do lado esquerdo. Vai inspirar lá na frente. Joga para o lado direito e solta o ar lá atrás. Vai fazer um movimento circular. Inspira lá na frente. Exala lá atrás. Inspira. Mantenha a coluna arredondada e mantenha a cabeça pesada. Exala. Vamos mais uma vez para essa direção. E exala. Vem agora para o outro lado. Inspira. Vai lá para frente. Exala quase que voltando para a postura da criança. Trazendo movimento. Deixando que a respiração guie os movimentos do seu corpo. E exala. Volta para quatro apoios. Alinha bem os joelhos. Dá uma chacoalhadinha no seu punho direito. Abre bem a palma da mão no chão. Dá uma chacoalhadinha no punho esquerdo. Abre a palma da mão no chão. Volta para a postura da vaca. Olha a frente. Inspirando. Exala. Gato arrepiado. E daqui vamos para o Adho Mukha Suanarsana. Cachorro olhando para baixo. Subir os qualis. Olha lá para os seus joelhos. Alonga a coluna. Pode movimentar um joelho por vez. Também seguindo o ritmo da sua respiração. Flexiona uma perna. Estende a outra. Tenta olhar de um lado para o outro também. Sempre direcionando a cabeça para a perna que está estendendo. Aqui a gente alonga mais a coluna. Abre bem a palma da mão. E solta o ar devagar. Flexiona um pouquinho os dois joelhos. Olha lá na frente. Inspira. E exalando. Dá dois passos largos à frente. Sobe até a metade e inspira. Arda, Uttanasana. Alonga a coluna. Exala. Volta. Você vai levar a sua mão esquerda no tornozelo direito. Estende a perna direita. Flexiona o joelho esquerdo. E sobe o braço direito. Abre na torção. Inspira. Exala. Vamos trocar. Segura o tornozelo esquerdo. Estende a perna esquerda. Dobra bem o joelho direito. Abre o braço esquerdo e inspira. Mais uma vez para cada lado. Exala. Troca. Segura o tornozelo direito. Sobe o braço e estende a perna. Inspira. Dobre os dois joelhos e troca. Lado esquerdo. Sobe o braço e estende a perna. Inspira. Exala. Troca. Solta a cabeça. Bem devagar. Sobe desenrolando. Vértebra por vértebra. Inspira. Olha as mãos lá em cima. Olha para os seus polegares. Fecha os olhos. Traz as mãos no centro do peito. Aqui em Pramanasana. Começa novamente a observar a sua respiração. A sentir a sua respiração. A talvez escutar a sua respiração. A perceber e se conectar com o seu ritmo interno. Vai deixando a sua respiração cada vez mais longa, mais lenta. Soltando o ar bem devagar. Talvez você encontre aqui a sua respiração Ujjayi. A respiração do oceano. E que o som da sua respiração é similar com o som do oceano. Deixe que esse ritmo respiratório, que essa respiração, guie os seus movimentos. Solte o ar lentamente. Ao inspirar, círculo os braços. Unha as mãos acima da cabeça. Flexiona para trás em Rasta Utana. Exala. Flexiona os joelhos. Vem para frente e para baixo em Uttanasana. Pode segurar os tornozelos. Inspirem ar da Uttanasana na longa coluna à frente. Exala. Apoia as mãos no chão. Vamos lá para o cachorro olhando para baixo direto. A domuca. Aluga a coluna. Deixa os seus pés juntinhos. Solta bem o ar. Sobe a sua pérdida direita na inspiração. Olha a frente. Flexiona o joelho. Avança o joelho. Avança os ombros. Depois, pisa o pé direito no espaço entre as mãos. E lá atrás, seu pé vai para 90 graus. Vamos subir na Postura da Guerreira 2. Vira a Badrasana 2. Abre os braços em cruz. Olha para a mão direita. Solta o ar. Gira a palma da mão direita para cima. Inspira. Avança como se fosse pegar alguma coisa lá na sua frente. E exala. Reverte. Postura da Guerreira reversa. Fica aqui numa inspiração. Exalando agora. Agora, estende a perna direita. Desce o braço direito na perna direita. Sobe o braço esquerdo na Postura do Triângulo. Olha lá em cima para a sua mão esquerda. Inspira grande. Exala. Volta para a Postura da Guerreira reversa. Flexionando o joelho. Desce o braço esquerdo. Sobe o direito. Inspira. Permanece. Exala agora na Postura do Ângulo Estendido. O seu antebraço vai ficar em cima da coxa direita. Abre o quadro esquerdo lá para cima. E o braço esquerdo na linha da orelha. Inspira grande. Exala. Volta para a Guerreira reversa. Mantenha o joelho da frente flexionado. Inspira lá na Guerreira reversa. Exala. Olha para o chão. Leva as mãos para o chão. E volta para a Postura do Cachorro olhando para baixo. Muito bem. Estamos começando a fluir. Vamos fazer agora para o outro lado. Perna esquerda vai subir na inspiração. Exala. Leva o joelho lá para frente. Avança os ombros. E pisa o pé esquerdo no espaço entre as mãos. Apoia lá atrás o pé em 90 graus. Sube o Vira Badraça na 2. Guerreira 2. Vamos ver agora de outro ângulo. Gira a palma da mão esquerda para cima. Avança na inspiração. Exala. Reverte. Fica. Inspira. Exalando. Estende a perna esquerda. Segurou. Um pouquinho abaixo do joelho ou lá no tornozelo. Sobe o braço direito. Trikonasana. Inspira. Exala. Volta. Guerreira reversa. Inspira. Exala. Ângulo estendido. Antebraço por cima da coxa esquerda. Palma da mão para cima. Braço direito da... Estendido. Lá na linha da orelha. Pressiona o pé de trás no chão. Alonga bem a lateral do corpo. Ativa os dedos das mãos. Solta o ar. Inspirando. Volta para a guerreira reversa. Isso. Fica mais uma inspiração. Exala. Leva as duas mãos para o chão. E agora dá um passo à frente. Em Uttanasana. Vamos fazer a torção. Segura a perna direita. Estende a perna e o braço. O joelho oposto fica flexionado. Inspira grande. Exala. Troca. Segura a perna esquerda. Estende a perna esquerda. Sobe o braço esquerdo. Inspira. Exala. Troca. Uttanasana. Arda. Uttanasana na inspiração. Uttanasana na exalação. Sobe desenrolando. Une as mãos lá em cima. Urdhivarastasana. Solta o ar. Tras as mãos no centro do peito. Volta a se conectar com o ritmo da sua respiração. Com o seu ritmo interno. Nós vamos repetir esse flow. Mais três vezes. E cada vez mais a sua respiração se torna protagonista. Solta o ar devagar. Inspira em raça. Uttanasana. Flexiona para trás. Exala em Uttanasana. Pode segurar os tornozelos. Inspira. Arda. Uttanasana. Alonga a frente. Exala. Apoia as mãos no chão. Adho Mukha. Cachorro olhando para baixo. Solta o ar grande. Flexiona um pouquinho. Os dois joelhos alongam bem a coluna. Ao inspirar, a perna direita sobe. E capada. Exala. Avança o joelho. Avança os ombros. Pisa no espaço entre as mãos. Vira Badrasana 2. Apoia o solo do pé de trás em 90 graus. E sobe os braços em cruz. Olha para a mão direita. Solta o ar. Gira a palma da mão direita para cima. Inspira. Avança. Exala. Guerreira reversa. Fica numa inspiração. Exala. Triconassana na postura do triângulo. Desce o braço direito. Desce o braço direito. Estende a perna. Inspira. Fica na postura do triângulo. Exala. Volta para a guerreira reversa. Inspira. Fica. Exala. Ângulo estendido. Apoia antebraço. Sobe o braço esquerdo. Inspira. Fica. Exala. Volta para a guerreira reversa. Inspira. Fica. Exala. Exala as mãos no chão. Cachorro olhando para baixo. A do muca. Pés juntinhos. Alonga a coluna. Sobe a perna esquerda. Na próxima. Inspiração. Exala. Flexiona o joelho. Avança. Pisa entre as mãos. Guerreira 2. Você já conhece as posturas. Confia na sua respiração. Solta o ar. Avança o braço esquerdo. Inspira. Exala. Reverte. Fica numa inspiração. Exala. Trikwanasana. Estende a perna sobre o braço direito. Fica numa inspiração. Exala. Volta. Guerreira reversa. Fica na inspiração. Exala. Ângulo estendido. Fica na inspiração. Exala. Volta. Guerreira reversa. Fica na inspiração. Exala. Volta. Volta lá para frente. Uttanasana. Dá um passo à frente. Vamos torcer. Segura a perna direita. Estende o braço. Sobe a perna. Inspira. Exala. Troca. Segura a perna esquerda. Estende o braço. Estende a perna. Sobe o braço. Inspira. Às vezes confunde tudo. Exala. Solta. Subi o ar da Uttanasana. Até a metade. Exala. Uttanasana. Sobe. Desenrolando. Inspirando. Solta o ar. Mão no centro do peito. Inspira mais uma vez grande. Solta o ar devagar. Confia na respiração. Vamos fluir. Inspira. Arrasta. Uttana. Exala. Uttanasana. Inspira. Arda. Uttanasana. Exala. As mãos no chão. Adho. Mukha. Suanassana. Cachorro. Olhando para baixo. Une bem os seus pés. Flexiona os joelhos. Pernas direita. Inspira. Subiu. Exala. Avança. Pisa entre as mãos. Vira a Badrasana. Dois. Subiu. Guerreira. Dois. Solta o ar. Gira a palma da mão para cima. Inspira. Avança. Exala. Guerreira. Reversa. Inspira. Fica. Exala. Trikonasana. Inspira. Fica. Exala. Volta. Guerreira. Reversa. Inspira. Fica. Exala. Ângulo estendido. Inspira. Fica. Exala. Volta. Guerreira. Reversa. Inspira. Fica. Exala. Volta. Cachorro. Olhando para baixo. Inspira. Grande. Solta o ar. Alonga a coluna. Inspirando. Sobe a perna esquerda. Ecapada. Exala. Avança. Pisa o pé entre as mãos. Vira a Badrasana. Dois. Subiu na inspiração. Exala. Alinha. Gira a palma da mão esquerda para cima. Inspira. Avança. Exala. Guerreira reversa. Inspira. Fica. Exala. Trikonasana. Inspira. Fica. Exala. Volta. Guerreira reversa. Inspira. Fica. Exala. Ângulo estendido. Inspira. Fica. Exala. Volta. Guerreira reversa. Inspira. Fica. Exala. Leva as mãos para o chão. Dá um passo à frente. Uttanasana. Torção. Segura o tornozelo direito. Estende a perna e sobe o braço. Inspira. Exala. Troca. Segura o tornozelo esquerdo. Estende a perna. Sobe o braço. Inspira. Exala. Segura os dois tornozelos. Uttanasana. Longa lombar. Arda. Uttanasana. Inspira. Uttanasana. Exala. Urdhiva. Rastasana. Sobe desenrolando. Une as mãos. Solta o ar. Faz as mãos no centro do peito. Inspira profundo. Solta o ar. Devagar. Vamos para o último flow. Urdhiva. Rastasana. Inspira. Rastasana. Flexiona para trás. Exala. Uttanasana. Apoia as mãos no chão. Arda. Uttanasana. Inspira. Uttanasana. Exala. Cachorro olhando para baixo. Adho Mukha. Alonga a coluna. Pé na direita. Sobe na inspiração. Ecapada. Avança o joelho. Avança os ombros. Pisa no espaço entre as mãos. Vira a Badrasana. Dois. Subiu. Gira a palma da mão para cima. Inspira. Avança. Exala. Guerreira reversa. Inspira. Fica. Exala. Triconasana. Postura do triângulo. Inspira. Fica. Exala. Volta. Guerreira reversa. Inspira. Fica. Exala. Ângulo estendido. Inspira. Fica. Exala. Guerreira reversa. Inspira. Fica. Exala. Passo atrás. Adho Mukha. Solta o ar e alonga a coluna. Sobe a perna esquerda na inspiração. Ecapada. Exala. Avança o joelho. Avança os ombros. Pisa entre as mãos. Vira a Badrasana. Dois. Sobe na inspiração. Exala. Mantém. Gira a palma da mão esquerda para cima. Inspira. Avança. Exala. Guerreira reversa. Inspira. Fica. Exala. Trikonasana. Inspira. Fica. Exala. Volta. Guerreira reversa. Inspira. Fica. Exala. Ângulo estendido. Inspira. Fica. Exala. Volta. Guerreira reversa. Inspira. Fica. Exala. Passo à frente. Uttanasana. Torção. Segura tornozelo direito. Estende a perna. Sobe o braço. Inspira. Exala. Troca. Segura tornozelo esquerdo. Estende a perna. Sobe o braço. Inspira. Exala. Troca. Segura os dois tornozelos. Fiquem. Uttanasana. Respira. Três. Solta bem a cabeça. Solta os seus ombros. Dois. Projeta o peso do corpo em direção às pontas dos pés. Ai. Um. Relaxa o rosto. Relaxa os braços. Sobe até a metade. Arda. Uttanasana. Exala. Uttanasana. Volta. Apoia as mãos no chão. Leva os pés lá para trás. Entra na postura da criança novamente. Pode agora talvez os braços ficarem estendidos. Testa no chão. Respira. Talvez você volte a se movimentar aqui. Talvez abrir e fechar as palmas das mãos. Sente. Reconheça o seu ritmo interno. Perceba o corpo que você habita hoje. Distensione. Relaxe. Faça mais três respirações profundas. E ao finalizar, traz as mãos próximas ao seu rosto. Empurra o chão. Sobe devagarinho. Passa os pés para as laterais. Senta. Apoia as solas dos pés no chão. E deita com as costas no chão. Mantenha as solas dos seus pés apoiadas. E afasta bem as solas dos pés na largura do seu tapete. Abre bem o peito. Talvez você pode abrir os braços em cruz. Ou flexionar, se não tiver muito espaço, igual a mim. Apoia as solas dos pés. Vou até vir um pouquinho mais para cá. Para utilizar bem o espaço. Inspira grande. E ao exalar, você vai levar os pés separados. Os dois joelhos para o lado direito. No ritmo da respiração. Inspira, vai voltando. Exala os dois joelhos para o lado esquerdo. E segue esse movimento junto com a sua respiração. Inspira, os joelhos vão subindo. E exalando, cai para o lado. E segue. Observe como a sua respiração cada vez mais toma protagonismo. O seu corpo, ele quer seguir o ritmo da respiração. Então, quanto mais fluido o movimento acontece, menor é o esforço, tanto físico quanto mental. Faz mais uma vez para cada lado, solta o ar para o lado direito, e depois inspira e solta o ar para o lado esquerdo. Vai retornando, solta os pés no chão, acomoda bem os seus ombros, os braços podem vir ao lado do corpo, e exalando estende as pernas, pés pesados, solta o ar grande pela boca. Deixe o seu corpo pesado e relaxado, relaxe os seus braços, as mãos, relaxe as suas pernas e os seus pés, relaxe os seus quadris, os seus ombros, o pescoço e a garganta. Relaxe todos os músculos da sua face, os seus olhos, a testa, e relaxe até mesmo a raiz do cabelo e o couro cabeludo. Nesse último momento, apenas observe o seu corpo em uma postura tranquila, introspectiva, passiva. Observe a sua respiração, que continua acontecendo. Observe os movimentos que acontecem agora da sua pele para dentro. Observe os movimentos que acontecem agora da sua pele. Inspire novamente, profundo. Abre a boca, solta o ar grande. Gentilmente, comece a movimentar os dedos dos pés, os dedos das mãos. E gradativamente despertando o seu corpo, espreguizando, acolhendo os movimentos que são confortáveis para você agora. Abre a boca, acolhendo os dois joelhos. Gira para o lado direito, encontra a sua postura fetal. Solta o ar devagar, aos poucos vai abrindo os seus olhos, reconhecendo também o lugar onde você está e o seu momento presente. E no seu tempo sem pressa, apoiando as mãos no chão, encontre a sua postura sentada confortável. Inspire profundo, suba os braços unindo as mãos. Feche os olhos e traz as mãos unidas em ande a lima drá no centro do seu peito. Relaxe os ombros, os rostos, se encontre na sua postura, se reconecte com a sua respiração. A vida acontece no movimento. Que eu possa reconhecer o meu ritmo interno. Para que os meus movimentos, de dentro e para fora, sejam fiéis ao meu momento interno, ao meu ciclo interno. Para que eu honre cada momento, para que eu me acolha e para que eu possa desenvolver as minhas potencialidades. Finalizamos esta prática entoando uma vez o som do mantra 1. Inspire profundo. O Deus e a deusa que habitam em mim, me conhecem e saúdam. O Deus e a deusa que habitam em você. Harion Namastê. Gratidão por estar aqui fluindo a sua energia comigo. Se você quiser escutar o meu podcast, saber mais sobre yoga, audiobooks, filosofia, meditações e relaxamentos guiados. É só encontrar Yoga com Carolina no Spotify. O link está aqui na descrição desse vídeo. E também te convido a você mulher a conhecer a comunidade Yoga Lunares. Lá no meu Instagram tem todos os detalhes. Também tem o site aqui para você dar uma olhadinha. Você vem praticar yoga comigo três vezes por semana num grupo de mulheres. Para se desenvolver e se potencializar juntas. Nos vemos na próxima aula. Tchau. 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 Tchau.